O público aqui presente, eu queria parabenizar ao vereador Lauro pela sua atitude, pela sua coragem, pelas suas palavras aqui neste momento. É impossível estar ouvindo isso mesmo, o dono Antônio também relatou o fato aqui, e quem de nós vereadores aqui, até o público presente, não ouve essas conversas? Então, estamos juntos, vereador Lauro, a gente tem que dar uma marcha nisso, porque nós, vereadores, não somos culpados que ninguém mate ninguém, as coisas que vêm acontecendo no nosso princípio, nós não temos culpas. E se tem alguém, não quero colocar culpa, mas se tem alguém que pode se interver de fato, é o prefeito do município, pode se interver, se pode ir atrás de secretário de segurança pública, ao comando, chamar o comandante que está a caminho aqui, sentar, conversar, agradar, que as coisas funcionam assim. Uma certa vez, o vereador Lauro propôs trazer a gatinha e tal, e tal, e tal. E quando sentou com o prefeito, assim eu soube, aí eu estava dando risada, estava, que é a verdade. Quando sentou com o prefeito, tem custo para vir, aí o prefeito fez, pariu e vim três vezes. Então, essas coisas podem acontecer. Então, para vir, tem despesa de hospedagem, tem despesa de gasolina, ou sério de coisas. Então, de fato, o que pode agir é o prefeito. A gente está aqui para dar o apoio na medida do possível, e jamais a gente seria contra em qualquer televisão que viesse fazendo a nossa cidade, até porque a nossa cidade está sendo conhecida na região como uma das mais violentas. Alguém de população de 20 mil habitantes, a gente de Almeida, Sabe, São Felipe, tem sido, infelizmente, estão sendo, assim, destacadas nesse sentido. Queria também Pedir ao nosso amigo Jocacém Fazer um pedido Que o senhor Sem parcial Que o senhor Divulgue os seus vídeos Agora que divulgue De fato, todos os vídeos que aconteçam Na nossa sessão Que Ou que vem acontecendo Que divulgue uma E que não divulgue a outra Eu queria pedir de fato Só se eu tiver Errado o que eu estou falando Mas a sessão Acho que foi 29 Todos eu publiquei E a 29 eu não encontrei Está no aplicado? Eu não encontrei de jeito nenhum A última anterior É 29 de abril Está no site? Então beleza Então, se eu demorar um pouquinho Vai botar outra Mais tranquilo A gente contribui Eu não quero só isso Eu quero contribuir A rádio do senhor Fica à frente Que transmita ao vivo Essa sessão Já conversei com o governador Com o presidente Para ver Para arrumar aqui com o rapaz Vamos transmitir ao vivo Já que o povo Vem tão pouco Para dar nossa reunião Pelo menos que eu acho que os vereadores Estão falando Que estão propondo Isso eu falei com o governador É... Choquinha O presidente Vamos sentar no Jocastei E transmitir ao vivo Só depende do presidente Porque se eu fosse o presidente Já estaria sendo transmitido Porque o senhor faz um excelente trabalho Juntamente com o meu amigo Léo Está chegando também Não tem essa experiência do senhor Mas Léo também aos poucos Está adquirindo sua experiência Também está fazendo seu trabalho E o blog dele também É bem visitado O quanto o seu Então seria bom Presidente Que a população de São Felipe Acompanhasse É... A nossa sessão aqui É da Câmara E a justificar aqui também O meu Meu títio de cidadão Estou... Vou conceder O títio de cidadão Ao Doutor Sanches É... O médico que Já prestou serviço No nosso município No ano de 2002 2003 Trabalhando no nosso município E ao longo de um ano Vim fazendo trabalho com ele Conseguindo diversas Consultas Diversos Exames Ressonanças Exames de alta complexidade Então eu Venho assim É... É... Propor E agradecer Os vereadores Aqui que aprovaram Por unanimidade Esse título Para ser concedido Ao doutor Ana Santos E queria Deixar claro E muito bem claro Aqui Na sessão anterior É... Dia 29 O vereador Jair Propus aqui Convidar A sua secretária De educação Que viesse a chegar No pessoal De esclarecimento Dois... Dois... Três dias antes Um dia antes Da... Da... Da sessão passada Eu tive compromisso Não tive como vir Tive... Tive... Liguei com o presidente E me informei Que o presidente Sabe a detalhe da minha casa Se eu mandou o confício Ele respondeu O presidente me disse Que não viria mais na casa Eu disse a ele Tenho compromisso Mas se ele vier Eu não vou fugir É... É... É um compromisso Porque Como eu disse Ele disse que Pode vir quente Que está servendo Eu continuo dizendo Que a hora que ele quiser Que a gente peça a casa Que ele pode vir quente Que eu estou pegando fogo Já que isso se torna a dizer Por que estou dizendo isso? Porque o comentário Depois Que nós corremos Nós corremos Correndo tudo Correndo O presidente Deixou claro Para mim Que O secretário Não viria a esta casa E eu Fui Ao meu compromisso Junto com os vereadores Mas se Tenho certeza Se É... Tive essa agenda O presidente Informando Que viria a esta casa Jamais É... Eu iria correr Jamais eu iria fugir disso Porque Não tenho medo Do que ele fala Que fica com discursos Sem saber É... Um discurso bobo aí Que às vezes eu entendo Mas Eu acho que ele não deve Só vir É... É... Discutir Sobre Que o vereador Já lhe pediu Ele deveria vir Prestar conta Trepecialmente O que está sendo gasto O que está sendo feito E debater É o que ele quiser Não só comigo O vereador de Jal Nós dois Que são O... É... O alvo De ele De certa forma Eu continuo Dizendo e falando A pessoa Que não quer ser criticada Não assume Cargo público Não assume Eu não digo Nem cargo público Cargo político A gente sabe Que tem muitos professores Que são cargos públicos É... Do Estado Mas eu digo Políticos Nós A gente Governadores Aqui Acaba O vereador Acabou de falar Do Antônio Nós estamos aqui Que estamos sendo criticados Diariamente Que a culpa é nossa E A gente não pode Fazer as críticas A gente não pode Cobrar Se não quer ser Criticado Se não quer ser Cobrado Não assuma Cargo público Boa noite